Hoje eu tenho a honra de receber mais uma vez aqui na sala do canal José Lúmero de Pinto no YouTube, com 319 mil inscritos, o jurista e diplomata Rubem Recupero, foi embaixador do Brasil e nos Estados Unidos, foi ministro do Meio Ambiente, da Fazenda, atualmente dirige a FAP, Faculdade de Armando Obras Penteadas em São Paulo, e está acompanhando, conforme qualquer leitor de redes sociais vê, a guerra, como não podia deixar de ser pela profissão e tudo, está vendo a ocupação da Ucrânia pela Rússia. Professor Rubem Recupero, que prazer revê-lo. Igualmente, deixa só fazer uma ratificação, que é uma mudança muito recente. Há duas, três semanas eu deixei de ser diretor da FAP, no momento eu sou titular da Cátedra José Bonifácio, da Universidade de São Paulo, eu fui convidado pelo reitor e até eu queria sugerir a você, quem sabe numa ocasião futura, nós possamos fazer uma conversa, porque eu sugeri, eles aceitaram que o tema da Cátedra este ano vai ser uma reflexão crítica sobre os 200 anos do Brasil, não tanto voltado ao passado, mas dirigido ao futuro. Como é que nós gostaríamos que fossem os próximos 100 anos do país? Então, no momento, eu estou empenhado nesse trabalho e eu estava fazendo isso, escrevendo sobre isso, quando, como todos nós, fui atropelado por essa invasão brutal, inconcebível, inimaginável. Eu nunca pensei, eu, por exemplo, que nasci dois anos antes do começo da Segunda Guerra Mundial, nunca pensei que ainda ia haver um retorno àqueles dias sombrios de massacres de população civil e de uso de força absolutamente desequilibrada contra um povo pacífico. Machador, eu aceito imediatamente a sua sugestão, até porque eu considero José Bonifácio de Andrade Silva o mais brilhante, o mais importante brasileiro de todos os tempos. Então, vejo com muita alegria que o meu querido amigo está agora ocupando a Cátedra que leva o nome dele e estou disposto a falar dos 200 anos. É um belíssimo tema que trataremos no futuro, com certeza. Hoje eu queria começar lhe perguntando o seguinte, o senhor nasceu em 1937, o ano do golpe do Estado Novo e dois anos antes da invasão da Polônia pelos Blitzkriegs de Hitler. O senhor foi criado no Brás, no tempo que o Brás ainda era Brás, Bexiga e Barra Funda, do Alcântara Machado, mas depois o Brás virou um bairro nordestino. Então, eu me sinto muito familiarizado com a sua infância no Brás. Como é que foi a sua infância no Brás, embaixador? Olha, Neumann, foi exatamente o que você disse. Eu, como nasci em 1937, ainda conheci aqueles velhinhos que tinham chegado ao Brasil na grande onda da imigração europeia, sobretudo italiana, de 1895. Você sabe que meus quatro avós desembarcaram no mesmo ano com um intervalo de menos de um mês, em 1895. Todos vieram do sul da Itália, portanto, eram nordestinos da Itália. Calabresa, era da Calabresa? Não, era o... Minha mãe era napolitana e o meu pai era da Pulha, de Bari, daquela região que é o... Põe vinhos, embaixador! Põe vinhos! Exatamente, eu viajou a Pulha para tomar vinho lá. Isso é que tem aquela festa de São Vito, mas nós na Itália, você sabe, somos considerados nordestinos, né? Porque os italianos do norte chamam os do sul de terrone, né? Com desprezo. Terrone, quer dizer, camponeses, nascidos na terra. Exatamente a mesma coisa, só que lá os pontos geográficos são invertidos, né? Invertidos. Mas eu assisti, quando eu era menino, o início da imigração nordestina, né? Você sabe que até a minha vocação de escrever começou aí, porque eu devia ter uns 14, 15 anos, quando fiquei muito impressionado que no Largo da Concórdia, no Brás, onde tem a estação do norte, né? Aquela estação da central do Brasil, tem as famosas porteiras do Brás, no sábado começou a haver uma feira nordestina e era um fato inédito no Brasil, né? Eu estou lhe falando 1952, 53, né? E eu escrevi uma redação e o meu professor achou muito original, era um tema novo, né? E me estimulou muito a dizer, não, você tem que observar essas coisas, ninguém está vendo esse fenômeno. E, de fato, naquela época, pouca gente se dava conta, né? Que era o início de uma extraordinária mutação, né? Porque o Brás é um bairro que vai mudando de mãos, né? Começou como italiano, depois teve um período que foi mais espanhol, né? Depois passou a ser maciçamente nordestino. Então, é essa paisagem urbana de São Paulo, né? Daquilo que os modernistas diziam, o crescimento vertiginoso, né? Em São Paulo, o que uma mão pinta de um lado, a outra mão desfaz, né? Poucos anos depois, né? Então, você não tem aqui aquela permanência de coisas que ficam, por exemplo, paradas no tempo, né? Mas eu tive essa infância, né? Muito de bairro de migração, conheci todas essas pessoas que tinham vindo. Na minha casa, o ambiente era maciçamente italiano, né? Italiano do sul, né? Com todas as características culturais, é, terroni, né? Como eles dizem, né? E, enfim, só para você ter uma ideia, eu, quando entrei na faculdade de Direito, eu não sabia, mas eu falava com sotaque italiano. Um amigo meu, que era um ex-seminarista de Goiás, foi ele até que me induziu a ir para o Itamaraty, e que era um grande linguista, sabia muito bem italiano, me disse, olha, você se dá conta? Você fala não só com sotaque, mas você fala com expressões italianas. Você diz venho quando tem que dizer voo, você usa, né? Te vengo, né? Eu ainda falava como se eu estivesse falando em italiano, né? Então, como você vê, eu sou uma relíquia, né? Daquele livro do Antônio de Alcântara Machado, Brás, Bixig e Balafunda, que, aliás, eu prefaciei na única edição que foi publicada em italiano, né? Eu fiz o prefácio em 1980. Lá saiu publicado como Notícia de São Paulo, porque eles não sabem o que é, evidentemente, Brás, Bixig e Balafunda, né? E eu é que escrevi o prefácio, né? Isso aí. Olha, é provável que, quando criança, o senhor tenha cruzado com meu pai nas ruas do Brás. Meu pai era caminhoneiro e, normalmente, ele vinha para São Paulo trazer cargas e levar cargas, e se hospedava na rua Cavalheiro, no Brás. Então, é provável que o senhor tenha cruzado com meu pai, lá nas ruas do Brás, se transformando em nordestino. Mas o senhor é um jurista formado na Faculdade de Direito da USP do Largo do São Francisco, a tradição da liberdade, da luta pela liberdade no Brasil. O senhor chegou a estudar com grandes mestres, como Gofredo da Silva Teles, Modesto Carvalho? Miguel Reale. Miguel Reale foi meu professor de filosofia. Miguel Reale. O senhor chegou a estudar... Quais eram os seus ídolos, então, lá na faculdade? Olha, os dois grandes professores que eu tive na faculdade foram, justamente, os que você mencionou. O Gofredo da Silva Teles, no primeiro ano, e o Miguel Reale, no último. Eu tive, também, um professor que eu admirava muito, que era um grande especialista em direito criminal, penal, Basileu Garcia, mas ele, hoje, anda meio esquecido. Agora, os meus grandes professores, sabe, Noema, foram mais no colégio secundário. Eu fiz o curso científico no Mackenzie e tive lá dois professores admiráveis recém-saídos da USP. Um foi o Dante Moreira Leite, que morreu muito cedo, que escreveu aquele livro Caráter Brasileiro. Foi meu professor de filosofia, antropologia. E um outro, um homem que foi, durante muitos anos, diretor do suplemento literário do Estado de São Paulo. O professor Nilo Scalzo. Meu querido... Se lembra do Nilo? Meu querido. Esses dois tiveram muita influência na minha formação, sabe? E foi, graças em grande parte ao Nilo, que eu desisti de ser engenheiro de Minas, como era o meu sonho ilusório. Porque eu, quando menino, sabe, Noema, li muito Monteiro Lobato. Eu devo ser, até hoje, talvez um dos poucos remanescentes do enterro do Monteiro Lobato em julho de 1948. Eu tinha 11 anos de idade. Quando eu soube que ele tinha morrido, eu, sozinho, eu fui até o velório, que era na Biblioteca Mário de Andrade, na Chaviário de Toledo, e acompanhei o enterro a pé. Ele foi levado a pé até o cemitério da Consolação. Foi um dia frio, como só naquele tempo se fazia, né? Naquela época que o Mário de Andrade chamava São Paulo Minha Londres de névoas frias, né? O vento corta mais do que navalha em mão de espanhol. É um dos versos do Mário de Andrade, né? E eu sei que você gosta muito de poesia, porque eu tenho até hoje aqui, no lugar reservado da minha estante, a sua antologia dos cem mais belos poemas da língua portuguesa, né? Sempre, de vez em quando, releio, que é como você, eu sou um apaixonado pelo verbo poético, né? Mas o embaixador Rubens Ricútero é meu vizinho aqui de bairro, em Genópolis, e nós frequentamos um lugar que está fazendo muita falta, que foi a loja do Alencoa, uma loja de CDs, né? Que tinha uma grande provisão de CDs de jazz. Uma vez nós nos encontramos lá, eu encontrava muito lá, com a Jerusa Pires Ferreira, que também era nossa vizinho. Na época era viúva, hoje não existe mais, mas era viúva do Boris Schneider, a respeito de quem eu vou falar. E, aliás, nascido na Ucrânia, né? Nascido em Odessa, né? Boris Schneider era ucraniano. E é personagem aqui da nossa entrevista. Mas, antes de chegarmos nele, eu quero contar uma história deliciosa que o embaixador Recútero me contou, que foi, quando ele era embaixador dos Estados Unidos, uma amiga da mulher dele se hospedou na casa deles e levou um convidado especial para uma festa. A amiga era Shirley MacLaine, Irma Ladozzi. E o convidado especial que deu uma canja lá era Francis Albert Sinatra. Frank Sinatra. Era só... É verdade. E eu jantei com ele, viu? No convite, eu devo ter sido um dos poucos. Você sabe que a história foi a seguinte. A Ruth Escobar, que você seguramente conheceu, né? Era a minha velha amiga dos tempos em que ela e eu éramos jovens e frequentávamos a biblioteca em São Paulo. Havia um grupo que era assíduo, né? Que entrava na biblioteca e só saía quando a biblioteca fechada, meia-noite, né? E esse grupo se reunia para bater papo em torno daquela estátua que tem no saguão da entrada. É uma estátua da deusa Minerva, né? Então, era o grupo que chamava-se os Adoradores da Deusa. E era gente ilustre, né? O Flávio Langel, que foi depois um grande diretor de teatro, né? O Maurício Trachtenberg, filósofo. O Bentinho de Almeida Prado, filósofo. Todos já no outro mundo, na terceira margem do rio, né? E a Ruth era uma dessas estrelas em ascensão. Na época, uma moça muito bonita, né? Fazia sucesso em teatro, né? E foi ela que vivia na Califórnia, nos anos 90, e se tornou amiga da Shirley MacLaine, porque ambas tinham paixão por essas questões de contato com o mundo, além deste mundo, né? A questão de qual seria a sobrevivência da alma. Naquela época, se lembra da New Wave, né? Que estava em grande moda, né? E um dia ela me telefona e me disse, olha, a Shirley está indo aí para Washington, porque ela e o Frank vão inaugurar um teatro, que era um antigo cinema, e ela não gosta de ficar em hotel, porque ela é muito acossada nos hotéis. Você nos hospedaria? Eu fiquei encantado, né? Como você pode imaginar, né? Que eu dei uma esnobada em todo o corpo diplomático, né? Porque, justamente, quando elas estavam hospedadas em minha casa, eu tive que dar um grande almoço para todos os embaixadores latino-americanos. E foi no dia que o Itamar Franco tomou posse e me convidou para ser ministro da Fazenda. Eu não aceitei, né? Eu fui o primeiro convite dele naquele momento. Mas eu estava naquele almoço quando a minha mulher, com a Ruth e a Shirley, passaram para dar um alô, porque elas estavam indo almoçar fora, né? Já que a embaixada estava só com os embaixadores. e, como você pode imaginar, eu esmaguei com o meu prestígio todos aqueles embaixadores embasbacados, né? De ver que eu tinha a Shirley MacLaine e que eu ia jantar com o Frank Sinatra. E eu fiz crer a todo mundo que aquilo era parte do meu cotidiano. Mas, embaixador, você atualmente ainda é presidente do Instituto Fernando Brodel, né? É, sou presidente, como se diz, emérito, né? Hoje em dia, quando você está para morrer, você vira emérito para todas as coisas, né? Que promove pesquisas, debates e publicações. Eu estou com 70 anos, estou ficando meio esquecido, mas, se eu não me engano, uma pessoa que nos aproximou muito foi o Norman Goll. O Norman Goll. E tem uma história também engraçada que o Norman Goll se apaixonou por uma casa que meu pai tinha na praia lá em João Pessoa e indicou a casa para o senhor. Mas a casa não tinha a menor condição de receber o embaixador. Eu fui até lá, né? Você sabe que eu cheguei... Eu fui até lá com o meu irmão. Eu cheguei até lá, mas eu vi que não dá. Aí voltei para João Pessoa. Mas o... Aliás, eu gosto muito da Paraíba, eu devo te dizer, porque nessa viagem, não é porque você é de lá, mas a Paraíba tem uma personalidade sui gêneris entre os estados brasileiros, né? Porque, sendo um estado menor e tendo aquela influência tão grande de Pernambuco, ela teve que desenvolver uma personalidade muito forte para não ser esmagada, né? E a Paraíba é realmente um estado que tem uma marca muito forte, né? Eu, nessa viagem que fiz, fui, inclusive, lá na Zona da Mata, porque eu fui de automóvel de João Pessoa ao Recife, né? E eu visitei aquela fazenda que tinha hospedado o Mário de Andrade, né? A família me recebeu, né? Eu conheci, enfim, também fui a Campina Grande, já tinha ido antes. E, como você sabe, eu fui um amigo muito chegado do Celso Furtado, né? Que era lá de Pombal, né? Era de Pombal. Era de Pombal. Poucos quilômetros de Iraú onde eu nasci. Exatamente. Poucos quilômetros de Iraú onde eu nasci. Pombal. Pombal é onde nasceu o avô, o avô dessa moça aqui, a dona Maria Isabel Pimentel de Cachupinto, minha mulher, mãe do meu filho, Atu, de dois anos e sete meses, neta de Agil de Cachupinto, que nasceu em Pombal. Um revolucionário de 30, da turma lá do João Pessoa e do Zé América. Mas, a Paraíba, eu sempre brinco com os meus amigos pernambucanos, Zé Paulo Cavalcante, dizendo que a Paraíba é o maior município de Pernambuco. Mas, na verdade, você vê com gente como o Ariano Suassuna, e mesmo os velhos políticos, que marcaram, inclusive, a República Velha, tanta gente, João Pessoa, tanta gente importante, o próprio presidente, Epitácio. O Zé Lins do Rego, eu fui muito amigo da filha do Zé Lins, a Cristina, que era casada com um diplomata em Buenos Aires, nós convivemos muito. Enfim, é um Estado que eu conheço razoavelmente bem e admiro muito. Como o senhor conhece também muito bem a história da Rússia, eu lhe pergunto se Vladimir Putin o surpreendeu ao recriar na Europa, livre de guerra desde 45 a 76 anos, um cenário clássico da velha e indesejável guerra suja e cruel. Olha, eu, como todo mundo, creio, não imaginei que a audácia dele chegasse a esse ponto. Há quem diga, até, você sabe que o outro dia, quando o presidente Biden ia fazer aquele discurso do State of the Union, terça-feira, eu estava assistindo à televisão, à CNN, e vi uma entrevista com a senhora Pelosi, a presidente da Câmara, que disse uma coisa que eu fiquei até bem surpreendido, ela disse que ela tinha ouvido de fontes de inteligência que havia quem desconfiasse que o Putin estava com um câncer no cérebro ou que estava sofrendo das sequelas de um episódio de Covid que o tinha atingido do ponto de vista nevrálgico, e aí entrevistaram, a CNN entrevistou um psiquiatra que tinha sido attachê à Embaixada Americana em Moscou e perguntaram a ele se ele achava crível. Ele disse não, ele tem tido esse comportamento há muito tempo, é preciso lembrar que em 2008 ele invadiu a Georgia, provocou também um dano enorme, em 2014 ele ocupou a Crimeia, incentivou a rebelião daquelas províncias secessionistas, logo no ano seguinte ele interveio na Síria e o exército russo praticamente demoliu Alepo, reduziu Alepo à poeira, com um número enorme de perdas de crianças, de civis, então há muito tempo que ele vem dando demonstrações dessa violência sem limites. Agora, não há dúvida que dessa vez foi um salto qualitativo, porque ele, talvez encorajado, que em todos esses casos não aconteceu nada de negativo a ele, houve, enfim, algumas sanções, mas nada que doesse normalmente, acho que encorajado por isso, ele achou que poderia embarcar numa aventura como essa, que é, como você sabe, sem nenhum exagero, o acontecimento mais grave a que nós assistimos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. nunca houve uma crise como essa praticamente no coração da Europa, com o uso de um exército maciço, com armas de grande poder destrutivo. essa invasão, Noeman, ainda que ela termine em tempo relativamente breve e que tenha um desenlace, digamos, menos do que o pior, que possa ser contido, ela mudará para sempre a história do nosso tempo. Nós não vamos mais voltar ao passado. A partir de agora, tudo muda. Não sou eu que estou dizendo isso. Ontem, o presidente Macron, se dirigindo aos franceses, ele repetiu essas palavras. Ele disse, nós estamos assistindo ao início de uma nova era. A Europa não será mais a mesma. Nós temos agora que deixar de depender de outros para a nossa defesa. Você sabe que agora, dia 11, dia 12, em Versalhes, ele vai reunir todos os chefes de Estado europeus, porque ele preside rotativamente a União Europeia. E eles já vão começar a pensar, já estão anunciando um aumento enorme dos orçamentos para armas, para defesa. Quer dizer, a Europa toda vai se armar. A Alemanha, que nunca cumpriu o compromisso de gastar 2% do PIB na sua defesa, agora já anunciou um programa enorme de gastos, a Itália, a Idem, todos esses países vão se armar. Países que, até agora, tinham tido cuidado de se manterem neutros, como a Finlândia e a Suécia, estão considerando seriamente a hipótese de aderirem ao TAM. quer dizer, a ação do Putin acabou desencadeando exatamente o que ele não queria que acontecesse, quer dizer, o fortalecimento da OTAN, a unificação dos países europeus que antes estavam muito separados, muito discordantes uns dos outros, uma resposta unânime e agora vai ser muito difícil persuadir esses países a terem confiança na Rússia no futuro. Porque, eu digo isso tudo, viu, Noem, porque tem gente aqui no Brasil que comete um erro muito grave de interpretação, porque essas pessoas dizem o seguinte, bem, o Ocidente e os americanos têm uma certa culpa no cartório, porque, quando a União Soviética acabou e não havia mais razão para temer uma guerra imediata, em vez de dissolver a OTAN, tomou-se a decisão de ampliá-la, incluindo aqueles países que antes tinham sido dominados pela União Soviética. E que essa expansão da OTAN para o leste, para chegar perto da fronteira russa, criou insegurança na Rússia e, de certa forma, favoreceu a ascensão do Putin. Esse argumento tem um fundo de veracidade, no sentido de que, não há dúvida, que essa expansão da OTAN teve consequências de provocar uma reação da parte russa. E eu acho que o Ocidente podia ter feito mais para eliminar esses temores. Porque você sabe que a expansão ocorreu a pedido dos países que tinham sido dominados pela Rússia. Não foi a OTAN que se ofereceu, foi a Polônia, a Hungria, a República Tcheca, que no primeiro momento... Como está acontecendo agora com o Ucrania. Exatamente. Também é o Ucrania que tem a iniciativa. Pediram, né? Então, diante disso, houve duas escolas de interpretação. A primeira dizendo que essa expansão tinha sido um erro, o que acabaria provocando essa reação russa. E a segunda, que é dos próprios interessados, que são os que sofreram na carne a dominação, primeiro, da Rússia czarista, depois da União Soviética. Por exemplo, os países bálticos, a Estônia, a Letônia, a Lituânia. Esses países, quando ouvem esse argumento, diziam, vocês dizem isso, porque vocês estão muito longe, vocês não conhecem os russos. Nós aqui sofremos a carne. Eu li outro dia uma entrevista com a primeira ministra da Estônia, que é uma moça ainda, muito jovem, e o avô, o bisavô dela tinha sido primeiro-ministro e foi morto pelos soviéticos. E ela conta, ela diz o seguinte, olha, a minha bisavó, a minha avó e a minha mãe, que tinha seis meses, era um bebê, foram deportadas para a Sibéria. A minha mãe só não morreu porque houve gente que nas estações dava um pouco de leite para o bebê. Eu aqui estou viva por causa disso. É claro que essas pessoas não acham graça em não ter nenhuma proteção contra a Rússia, porque eles têm essa memória. E, por outro lado, você tem que ver que o Putin está usando isso mais como um pretexto, a questão da OTAN. Na verdade, ficou claro naquele episódio das duas províncias separatistas, quando ele acusou que a Ucrânia estava promovendo o genocídio, coisa que é absolutamente sem nenhum fundamento, que a intenção dele é, como ele tem dito muitas vezes, ele quer restabelecer as antigas fronteiras da União Soviética. Ele costuma dizer que o fim da União Soviética foi a maior catástrofe geopolítica do século XX. Doutor, embaixador Rubens de Cúbio, eu hoje estreei uma nova carreira e eu saí do Estadão e estou publicando o meu artigo que eu publicava quinzenalmente no Estadão, semanalmente, no meu site Estação José Neumann e Pinto, www.neumann.com. esse artigo publicado ontem, será publicado sempre nas quartas-feiras, se chama Invasão da Ucrânia é Suja e Cruel. E dele eu me lembro de um texto magnífico, que certamente o senhor leu no original e curtiu muito, do Simon, não tem fui eu, ou os Romanov, contando que no tempo do Pedro Grande e tal, os Romanov costumavam jogar anões nas paredes. Será a invasão da Ucrânia uma espécie de metáfora ainda mais cruel desse esporte dos Romanov? Olha, eu vejo nisso muitas semelhanças, com esse comportamento do passado, porque você terá acompanhado aquele discurso incoerente que o Putin fez na segunda-feira da semana passada, quando ele anunciou que estava reconhecendo as duas províncias, né? Naquele discurso, ele praticamente negou o direito da Ucrânia de existir como um país independente, né? E ele fez ameaças sinistras. Pouca gente teve a paciência de ouvir o discurso inteiro, que ele durou quase uma hora. Mas você sabe que duas ou três vezes no discurso, ele se dirige aos ucranianos que ele considera nazistas, né? E ele faz uma ameaça de assassino pessoal. Ele diz, eu sei, nós sabemos quem vocês são, nós sabemos onde que vocês moram, nós vamos atrás de vocês, nós vamos liquidar vocês um por um. Ele diz isso. Coisa de chefão mafioso, coisa de miliciano. É assassino, né? Eu te direi até que, na verdade, é assassino brutal, porque os membros da máfia, você sabe que no território de onde os meus antepassados vieram, onde tem o crime organizado na Itália, os mafiosos dizem, os mafiosos dizem que o único crime imperdoável não é você matar, é você ameaçar alguém que vai matá-lo, porque eles gostam de ser dissimulados, eles acham que não há nada pior do que você anunciar o que você vai fazer. E eles acham que isso é próprio de gente absolutamente bronca, porque por razões óbvias, o criminoso mais atilado não anuncia suas intenções antes da hora. Eu abro esse artigo que está publicado no meu www.nema.com citando a seguinte frase, nas assembleias parlamentares devemos ter cuidado com o crescimento da influência tanto clara quanto oculta do complexo militar e industrial. Há um risco de que cresça desastrosamente o poder nas mãos de pessoas erradas e esse risco continuará a existir no futuro. Não devemos permitir que o peso dessa mistura de poderes ponha em perigo nossas liberdades ou os processos democráticos. Essa frase não foi do Fidel Castro, não foi do Charles de Gaulle, essa frase é, o senhor conhece muito bem, o senhor conhece o pai Eisenhower, em 1961, pouco antes do assassinato do Kennedy, da queda do Khrushchev, e o Jacob Goldbach, o senhor me disse que assistiu Dois Dedos de Prosa com ele, fala nessa frase do Eisenhower, no meu Dois Dedos de Prosa, para chamar a atenção para a influência do complexo militar e industrial também nessa guerra. O senhor acha que o rearmamento da Alemanha pode dar razão ao general que a derrotou na Segunda Guerra? agora? Olha, Neiman, o que o general Eisenhower se referia era na a questão da pressão por armas mesmo quando elas não fossem necessárias, não é? Eu acho que o momento atual é diferente, porque a invasão russa acordou muita gente que estava com um sentimento ilusório de segurança, na Europa, é o caso dos alemães. Os alemães prosperaram e desenvolveram sua economia porque nesses 70 anos depois da Segunda Guerra eles não tiveram que desviar recursos para a defesa. Por quê? Porque eles repousavam debaixo do guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos. Então, eles gozaram, desfrutaram dessa vantagem. Mas agora eles tiveram um despertar brutal, porque eles viram que perto da fronteira deles há um ditador que não hesitaria amanhã de desfechar um ataque mesmo contra eles. Então, eu digo que nesse caso não é tanto o complexo militar industrial, ou melhor, o complexo militar industrial deve estar muito feliz nesse momento porque ele passa a ter um motivo justificado para operar a todo vapor. porque você vê, eu até entre parentes queria dizer a você a incoerência da diplomacia brasileira nesse momento em dois aspectos. Primeiro, essa coisa absolutamente inacreditável do presidente dizer uma coisa e o Brasil oficialmente na ONU votar no sentido diferente, mas oposto, oposto, não é diferente, é oposto, contrário. Então, já é um absurdo. Só para te dizer um episódio que você, como jornalista, vai apreciar, há dois dias atrás, o correspondente do jornal econômico francês, Les Ecos, os Ecos, é o grande jornal lá como é o Valor Econômico aqui, ele me entrevistou porque eu, em geral, como eu falo sempre francês com ele, para ele facilita. E ele me disse, mas, embaixador, como é que o senhor explica uma coisa como essa, do presidente dizer que ele é equidistante, que ele é neutro, e o embaixador dele na ONU votava a resolução, foi antes da Assembleia, no Conselho de Segurança, condenando a invasão. Eu disse a ele, olha, você sabe, Thierry, ele chama Thierry, ele até publicou isso, você sabe que nós, brasileiros, infelizmente, estamos muito habituados a contradições e paradoxos, mas até para nós isso é uma coisa espantosa, é espantosa. E ele publicou o Epsilíter, ele saiu no jornal, até para os brasileiros, é uma coisa incompreensível, ele diz assim, em nenhum país do mundo isso seria possível, menos no Brasil. O Brasil é o único país do mundo em que o presidente diz uma coisa e o governo oficialmente vota no sentido contrário. Então, essa é a primeira incoerência. A segunda incoerência é que, ainda que o Itamaraty tenha, pelo menos, no atacado, ele acertou no atacado, mas errou no varejo, acertou no atacado porque, pelo menos, votou, não se absteve. Mas o nosso pobre embaixador lá faz uma declaração lamentável. Ele diz, o Brasil considera uma invasão terrível, uma ocupação injustificada, mas é contra o fornecimento de armas e aplicação de sanções. É uma coisa absolutamente extraordinária, que isso só vai assular os ânimos. Então, você vê, como você tem um homem indefeso que não tem armas, que vai ser atacado por um brutamontes, e diz, olha, eu sou favorável a que você negocie. com o seu agressor alguma saída pacífica, porque eu não vou te dar arma nenhuma, porque isso vai assular o conflito. Quer dizer, você vê, é um negócio realmente de um ridículo atroz, uma falta de lógica. Era melhor ficar calado. Lógico e não dizer nada. Não dizer nada. É porque o Itamaraty está numa corda bamba. o pobre ministro do exterior que está lá se apegando ao seu cargo fica dando entrevistas tentando fazer a quadratura do círculo, dizer que as declarações do Bolsonaro no Guarujá e o voto do Brasil são a mesma coisa, quando elas são absolutamente antagônicas. Mas nós estamos num país que sofre dessas coisas hoje em dia. o ministro não pode dizer como disse o ministro Luiz Roberto Barroso, que infelizmente o presidente sofre de notórias limitações cognitivas, que é a maneira mais elegante que eu conheço em dizer que é o bem burro. de burro sem maltratar os ásimos. A espécie animal, não é? Seria ofender os nossos irmãos. Um colega seu, que não é embaixador, que não é diplomata, mas é jurista como o senhor, o desembargador. Eu, na verdade, devo dizer, eu sou formado em direito, mas não sou jurista, eu sou historiador. Quer dizer, eu, na verdade, eu sou como o Milor. O Milor dizia infelizmente a minha ignorância é geral, não é especializada. Eu não sou... O desembargador Fausto de Sanches escreveu um artigo no Estadão, e eu cito esse artigo dele no meu artigo, encerrando, sobre a necessidade de revelações a respeito do dinheiro gerido por criminosos na Rússia, que é a atual capital mundial da corrupção e do crime organizado. Ele escreveu o seguinte, deve-se contabilizar a corrupção e o desvio ético ao se planejar sanções econômico-financeiras e atacar adequadamente as contas secretas, a utilização de laranjas em favor de beneficiários finais e banir os negócios de empresas que burlem sanções, desprezando a política de conformidade universalmente aceita e indispensável ao adequado patrimônio ético-organizacional. Isso ele cita e eu apoio o que realmente foi um ponto esquecido, o compromisso da atual Rússia com o crime organizado e a corrupção e o esquecimento disso nas sanções. Seria uma excelente ocasião para a gente ter conhecimento sobre esses capitais completamente ilícitos que circulam pelo mundo sob o patrocínio do rubro. Olha, você sabe que a cidade em que a maior concentração desses oligarcas, esses bilionários russos é Londres. Nós vamos ver agora vai ser o momento da verdade. Se os ingleses estão dispostos de fato a pôr enfim a isso. Há muita gente cética até em Londres porque dizem que muita gente boa muita gente importante na Inglaterra tem se beneficiado disso dos bancos etc. E houve mesmo muitas doações também ao partido conservador britânico da parte desses bilionários. E agora resta ver se eles vão agir. Agora uma outra coisa que eu queria te dizer que você falou que a Rússia é a capital do crime organizado você sabe que também é a capital dos hackers e é a capital dos especialistas em interferir em eleições com fake news. Eu até pergunto a você que é jornalista e sabe mais do que eu será que isso teve algo a ver com a composição da delegação do presidente Bolsonaro? Será que ele ao insistir em ir à Rússia e levar o filho dele não o que ia ser embaixador em Washington mas o que é especialista em fake news e inclusive com funcionários daquele gabinete especializado nisso? Será que alguma coisa eu acho estranha essa viagem e a composição dessa delegação? Tem uma fotografia não sei se você viu em que o Carlos Bolsonaro está sentado na mesa e o general Heleno está lá no canto da mesa e tem uns outros ministros que estão de pé né? Então eu se fosse esses ministros do Supremo Tribunal Eleitoral começaria a colocar minhas barbas em molho porque acho curioso viu? Acho curioso pelo menos curioso não digo nada porque nenhum de nós tem fatos não temos informações mas se se há uma explicação por que que o governo não dá? Por que que eles tiveram incluídos na na delegação? Só pra fazer um passeio? Ô embaixador eu tenho um amigo lá de Campina Grande na Paraíba Axia Basílio que eu apresentei a ele um poeta russo que hoje segundo ele ele está fazendo um doutorado em literatura russa lá em Moscou é considerado o maior poeta russo do século XX é um poeta na verdade nasceu em Varsóvia na Polônia filho de um comerciante russo judeu chamado Ossi Mandelstam eu sei eu conheço conheço grande grande poeta ele esse meu amigo inclusive está fazendo uma tradução uma antologia dele e esse meu amigo tomou conhecimento do Anderson através de mim que tinha tomado conhecimento do Anderson através do citado aqui pelo senhor Boris Schneider que era ucraniano de quem a Jerusa Pires Ferreira era viúva e o Boris Schneider traduziu um poema muito bonito do Mandelstam eu usei num discurso lá em Campina Grande a respeito de Petersburgo e hoje me diz o Acheek e o próprio Mayakovsky foi posto em segundo plano porque os dois grandes poetas russos no começo do século Mandelstam e no fim do século o Brodsky de quem tomei conhecimento graças a uma pessoa que também o senhor citou aqui o Flávio Rangel que escreveu o texto da peça Liberdade que eu vi em Campina Grande em 67 no Teatro Municipal com Paulo Tran Jair Aco Flecha e Teresa Raquel que tem um julgamento do Brodsky que eu considero a maior obra-prima do surrealismo na literatura por uma juíza russa esse meu amigo o Astier ele me disse que existe na Rússia uma certa explicação para a atitude do Putin porque eles falam muito numa federação russa a moça da Letônia lá certamente não concordará com ele porque na Ucrânia a origem é eslava eu não sei se falava russo na Ucrânia o que eu saiba o Brodsky inclusive traduzia do russo e do ucraniano então existe uma língua ucraniana na verdade houve uma ocupação que foi feita pelo Trotsky pelo exército vermelho na guerra civil expulsando os russos brancos e que só foi desfeita por um sucessor do Trotsky na liderança do Partido Comunista nos anos 80 né o o Gorbachev a transparência né o senhor acha que ainda vai valer no mundo estou vendo que não mas no mundo ocidental essa desculpa fajuta de que a Ucrânia a Belorússia e a Rússia formam uma federação russa e que precisa ser unida olha isso poderia até ter sido um projeto viável se não tivesse havido esse uso da força brutal que agora nós assistimos o que fatos como essa invasão provocam consequências irreversíveis né é óbvio que se a intenção do Putin era trair os ucranianos de volta a mãe pátria da Rússia o pior método que ele poderia utilizar foi esse da violência brutal que ele está utilizando porque ele agora vai contribuir como ninguém para para reforçar a identidade da nação ucraniana o que você disse tem muito sentido você sabe que historicamente a Ucrânia sempre foi um território de transição porque é o território é uma espécie de ponte terrestre entre a Rússia e o Ocidente e por isso mesmo como todo território de transição é uma terra de encontro de encontro de línguas e de culturas quando você olha o mapa da Ucrânia você vê o seguinte no extremo leste que é essa região vizinha à Rússia há de fato uma maioria da população que usa o russo como língua nacional e o caso do Boris Schneider era até esse era um desses casos embora ele tivesse nascido em Odessa Odessa é do outro lado mas o Boris Schneider era judeu e você sabe que os judeus usavam o russo como língua franca então no lado leste a Ucrânia tem muito a ver com a Rússia como língua como cultura mas no lado oeste que é onde está a cidade de Lviv no lado oeste ela tem muito mais a ver com a Europa Ocidental e lá é que se fala o ucraniano puro então você tem regiões em que há misturas do russo e do ucraniano e isso passa também pela religião você sabe que na Ucrânia há três religiões dominantes a religião mesmo mais majoritária é a religião ortodoxa mas os ortodoxos estão divididos em dois ramos um que obedece ao patriarca de Moscou e outro que obedece a um patriarca autônomo da Ucrânia e no oeste da Ucrânia eles são de rito ortodoxo mas são unidos a Roma eles são a igreja católica uniata então como você vê é de fato um país complexo porque é um país de transição ele deveria ter tido a vocação o ideal seria que a Ucrânia fosse uma espécie de traço de união entre a Rússia e o Ocidente porque é preciso não confundir essa guerra como sendo um desejo do povo russo você viu que na Rússia que é um país sem liberdade já cerca de 7 mil pessoas foram presas por se manifestarem contra a guerra ontem a polícia russa prendeu até crianças que foram à embaixada da Ucrânia para oferecer um buquê de flores então você vê o povo russo não está de acordo com essa guerra o povo russo é o povo que produziu como você lembrou o Osip Mandelstein o Mayakovsky o Tchekov o Dostoyevsky o Tolstoy Stravinsky Prokofiev é um grande povo é um povo que faz parte da herança cultural do Ocidente então o ideal teria sido que a Ucrânia pudesse ser uma ponte um traço de união agora a maneira mais segura de destruir esse sonho é você invadir o país e bombardear reduzir as cidades a poeira eu acho que era um belo sonho mas não sei se ele vai poder ressuscitar no futuro o senhor deu uma entrevista com meu amigo Alexandre Machado no Volta para Casa e nessa entrevista o senhor falou na gravidade do conflito mas o senhor falou também dos erros capitais de Joseph Byron o segundo Jacob Eero Gold o Joseph Byron tem dificuldade até de ficar de pé diante do microfone quer dizer será que a Ucrânia também está sendo vítima um pouco de um momento de fraqueza do Titã do outro lado do Atlântico olha eu acho que a maneira desastrosa pela qual os americanos saíram do Afeganistão influiu influiu no ânimo de pessoas como o Putin porque acho que encorajou essa gente a pensar que os Estados Unidos não reagiriam agora eu devo dizer que até o momento o Biden não se saiu mal porque ele em contraste com o que teria feito Trump ele uniu os aliados você vê que ele conseguiu uma obra admirável é claro que ele foi ajudado pelo medo mas ele conseguiu unir todos os trinta e poucos países da OTAN e além disso ele obteve o apoio de outros países fora da OTAN você viu ontem a votação na Assembleia Geral 141 votos é uma maioria rara nas Nações Unidas há cinco 37 há cinco e você viu quais eram os cinco além da Rússia a Síria a Eritreia a Coreia do Norte quer dizer a China ficou a China ficou se abstiver nem a China votou contra nem Cuba nem Nicarágua se abstiveram então você vê eu acho que ele agiu diplomaticamente bem porque de fato você vê ele não pode como ele mesmo diz se os americanos começarem a atirar nos russos é a terceira guerra mundial ninguém deseja que se chegue a isso agora é possível que ao sair do Afeganistão como ele saiu ele encorajou esse erro de cálculo agora eu também queria te dizer viu Neumann um aspecto que nós aqui não abordamos na nossa conversa mas que é importante é que você vê isso só acontece porque o Putin é um ditador se a Rússia fosse um país democrático ele não conseguiria sangue frio invadir um país vizinho então você vê mais um ponto por que que os que são antidemocratas admiram o Putin por que que o Bolsonaro admira o Putin porque é só um tirano é só um tirano que pode fazer isso e você vê por aí como a ausência de democracia é uma ameaça à paz porque os atentados à paz vem sempre desse tipo de gente que não tem que prestar contas a ninguém você vê aquelas cenas aquelas cenas do encontro dele com os auxiliares os auxiliares a quase um quilômetro de distância os auxiliares de Putin e visivelmente aterrorizados aqueles dois generais que estão na ponta da mesa com uma cara assim dizer nós estamos diante de um louco pela nossa entrevista aqui eu acho que o senhor concorda com o Merval Pereira que escreveu no Globo desta quinta-feira que a provável vitória militar de Putin pode se transformar numa derrota política não é isso? É verdade acho que seguramente isso vai acontecer o que eu acho triste viu Neumann é que a curto prazo não se vê como evitar que haja muito sofrimento muita atrocidade nós vamos viver dias em que vamos sentir o coração apertado de ver cidades destruídas crianças e mulheres sendo mortas e a médio prazo eu acho que isso vai se voltar contra a Rússia e é possível que leve até a queda do Putin mas infelizmente isso não vai salvar os ucranianos embaixador já tomei muito do seu tempo mas eu não poderia terminar essa entrevista sem lhe falar da China porque a China o Xi Jinping foi lá pra Rússia apoiou o Putin antes da invasão mas a China primeiro mandou o chanceler Wang Yin dizer aos aos ucranianos ao chanceler ucraniano chuleca que a China agora era a favor do cesta-fogo imediato se absteve na ONU isso significa um recuo na formação do eventual eixo Moscou Pequim ou é só um rock no xadrez bélico do mundo atual na sua opinião embaixador Rubem eu penso viu que aproximação entre a China e a Rússia é útil para cada um dos lados na medida em que isso se opõe ao inimigo comum deles que é os Estados Unidos mas fora disso os objetivos nacionais da Rússia de um lado e da China do outro não coincidem inclusive como você sabe são países limítrofes e a China tem uma velha mágoa de que boa parte das terras que foram incorporadas ao Império Russo quando houve a expansão do Império Russo até o Pacífico eram terras que pertenciam ao Império Chinês então não há uma coincidência de interesse em tudo os chineses obviamente acham útil que os russos também tenham essa posição contrária aos Estados Unidos que enfraquece os Estados Unidos mas eles não acompanham a Rússia nessa atitude de aventurerismo e como você sabe a tradição da diplomacia chinesa é de esperar que chegue o momento da China a China é um país que é muito mais paciente muito mais cuidadoso em esperar a sua hora e não se precipita e uma coisa curiosa que você viu que na conferência de segurança de Munique o chanceler chinês que falou pela internet ele disse a China considera que todos os interesses legítimos de segurança devem ser considerados mas que também é preciso respeitar a soberania e a integridade territorial de todos os países e aí ele acrescentou e isso vale também para a Ucrânia portanto fica claro que eles não acompanham os russos em todo o caminho e eles estão se oferecendo até como mediadores para tentar reduzir porque eu acho que eles também se deram conta daquilo que nós comentamos várias vezes não é Noema é que o Putin exagerou na dose aquilo que em espanhol se diz se lhe foi la mano ele ele exagerou tanto que hoje ele está provocando exatamente o que a China e a Rússia queriam evitar a unidade do Ocidente o rearmamento do Ocidente a unificação dos países do Ocidente em torno dos Estados Unidos as sanções econômicas e isso também não interessa a China isso na verdade quer dizer no fundo a invasão é contraproducente ela pode lograr como disse o Merval o seu objetivo a curto prazo mas a médio e longo prazo ela desencadeia um movimento no mundo em que os países vão ficar todos alertas contra a Rússia e por tabela contra a China e eu acho que não é interesse dos chineses que isso aconteça bom eu já tomei muito tempo do o homem carregado da cátedra José Bonifácio de Andrade Silva na USP vamos falar sobre isso outra vez vamos ter uma conversa sobre os 200 anos da independência vou lhe telefonar para marcar e mais uma vez usarmos aí a hospedagem da dona Mareza hospedagem muito obrigado como sempre uma figura hospitaleira como já diziam Sheila McLean e Francis Albert para surpresa seus amigos latino-americanos embaixador muito obrigado é uma honra ter aqui tudo de bom felicidades viu muito obrigado obrigado